Oh meu amor, aonde anda você? Estou queimando, ideias tão só Oh meu amor, aonde anda você? Estou queimando, ideias tão só 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 Oh meu amor, aonde anda você? Está na Paulista ou na Consolação? Oh meu amor, me diz por que que você Mal trata tanto meu coração Só 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 Ah, baby blue, ah, baby blue A BABY BLUE A BABY BLUE